E aí galera no olho do Spring Tape eu já coloquei tá ficando bom hein então vamos bora lá ver como ficou esse olho aí galera é o seguinte é eu tô colocando luz no olho do Spring Tape aqui ó eu quero deixar o mesmo esquema que lá entendeu então que acontece ó aqui dentro eu coloquei duas luzinhas de LED ó eu vou até deixar no link aí embaixo aí as luzinhas está comprando vem 50 unidade tem várias cores tem azul branco vermelho amarelo só que eu coloquei branco coloquei branco porque não expliquei as luzes dele eu vejo sempre mais branco mas posso tá mudando também as luzes também mais ó eu fiz um buraco aqui no isopor ó fiz um furinho coloquei a luzinha aqui para ver que tá o fiozinho da luzinha ligada aqui na fonte 5 volts só que agora eu vou ligar vou ligar a luz dele ó presta atenção como vai ficar galera ó eu liguei a luz ó pode ver que ficou estourando a luz e ela só que o que acontece essa luz tá muito estourando na cara dói até a vista que que eu vou fazer eu vou colocar fita crepe ali em cima para dar um para tirar esse reflexo que fica em volta galera eu tô com o spring tape aqui ó eu coloquei luz no olho dele só que acontece galera tem umas um reflexo branco que dói até a vista eu quero eu vou tirar esse reflexo vou deixar mais ou menos quem tem que nem tá ali na foto entendeu tá cedo mas não tem aquele reflexo branco porque a luz aqui ela tá vindo direto na cara então que acontece vou pegar fita crepe eu vou colocar em cima ó vou colocar aqui em cima pessoal e pode ver que vai sumir aquele reflexo que fica na cara pessoal no rosto né ó e pode ver que o o efeito do reflexo já tá sumindo já ó aí não dói muita vista e aí tá vendo a diferença aqui já tá já tá uma luz você pode olhar sossegado aqui já tá estourando já então vou fazer o mesmo esquema ali para não estar pintando em volta de preto para deixar igualzinho o olho do do spring tape ó ó vou colocar aqui pode ver a fita crepe ó pode ver que o reflexo já até tá sumindo já ó e aí ó você vê que já melhorou o reflexo já não tem mais de reflexo forte ó vou apagar a luz ó você como ficou a luzinha ela tá lá dentro ó vou acender ó é o seguinte pessoal eu vou pegar uma tinta preta agora agora de tecido mesmo e vou fazer esse esquema aqui em volta ó para ver que ele tem um um degrade preto aqui ó e aqui em volta da luzinha também eu vou fazer o mesmo esquema aqui na na luzinha aqui para ficar igualzinho lá pessoal eu vou pegar aqui ó as tinta de tecido mesmo e vou dar só um efeito em aqui em volta que nem lá no spring tape entendeu só para ficar aquele preto em volta vamos lá então ver como vai ficar pessoal aqui é facinho ó pode tá fazendo o seu aí na sua casa também pode ver como que é tudo materiais simples aí que você tem na sua casa qualquer um pode tá fazendo só vou fazer em volta isso aqui de preto e aí 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 eu pintei em volta para ver que eu vou acender a luz ó com o mesmo esquema que lá ó tá vendo lá ó então esse aceso do olho dele aqui ó ficou bom demais para estar olhando então essa parte aqui eu finalizei o olho que eu queria fazer a luzinha agora nos próximos vídeos eu vou tá fazendo aí galera a parte de fora dele aí pega deixa eu só ligar aqui já tava esquecendo já deixa eu ligar aqui ó ó ó e mexendo ó e aí tá ficando da hora em pessoal ó já tá com a luz no olho e aí galera eu dei uma virada na eu virei a câmera ao contrário para fazer gravação a luz ficou meio explorada aqui não sei depende da da câmera da iluminação mas ficou bom demais é vou deixar aqui galera essa luzinha aqui ó essas luzinha aqui pode ver eu comprei no mercado livre vou deixar no link aí onde eu comprei é baratinho que vem todas as cores vem vermelho azul amarelo só que eu peguei a luz branca mesmo que que é mais que é usada no spring tape aí e vou deixar o link aí é baratinho essa luzinha tá ouvindo um manualzinho aqui para você tá fazendo a ligação na luzinha tem que ter uma sozinha para você soldar o registro certinho mas não tem erro pessoal é facinho você colocou a luzinha ali já tá pronto beleza então galera tá aqui o spring tape aqui ó agora eu vou mexer aqui ó pode ver mexendo o olho dele ó tá ficando muito da hora em beleza galera então vou ficar por aqui até o próximo vídeo aí se deus quiser é nóis manda aquele like aperte o sino aí para estar recebendo mais animatrônica aí para esse canal continuar em frente para nós ter não ter muita novidade aí beleza então fui até o próximo vídeo é nóis é é é é é é é Obrigado.